A Tô Grande Ela chegou na minha vida Depois que eu envelheci Veio vindo sorratina Que eu nem se crê persentir Me disse, meu bom velhinho Que agora sou teu parceiro Me empresta a paia e o fumo Que eu quero fechar um parede Depois te conto uma história De um gaúchito campeão Que foi peão e capataz Toma a dor e foi trofê Enxuga o planto do rosco Pois não adianta chorar Só lembra o tempo de moço Quem tem razão pra lembrar Tu tem uma história linda Não deixa o tempo apagar Por isso eu trouxe a lembrança Pra te fazer recordar E hoje viajo a teu lado Não é pra te ver sofrer É pra lembrar do ditado Que recordar é viver As lágrimas são o aplauso Do tempo bom que passou E o palco é o coração Que um dia te apresentou Quantas lembranças me vêm Do tempo da minha infância Me lembro do Vitor Beleza Que contagiava a gente com a sua alegria Vou ensinar meu pai a dirigir Que meu pai não sabia Um vinte e nove Desmancharam a quadra de cerca Meu pai não sabia torcer a direção Levava o corpo junto Parecia que tava ajeitando o renomão Quebraram as quatro, cinco tramas Viraram as quinhentas cambotes Foram para dentro do assalho Me lembro do Fernandinho A legenda do Bororé Encontrando o marco da carta geral Tirou o chapéu e se pensei O desculpa E tem bicho velho Que tal não era Que tem terrado de em pé Me lembro também Das tropas alçadas Do rincão do Sousa Que sempre disparava Do Cusá na estação Me lembro da senhora surina Que morreu com quase duzentos anos Como uma curulilha só no cerne Me lembro do seu abelardo Que era o estacionário Que vinha com a licença da mão Para o trem partir no horário Me lembro do último habito Da velha Maria Fumaça Mas tudo são coisas que passam Só a saudade ficou A saudade ficou no coração deste cuera Como uma casarina Churubingando numa tabela Quando o vento sopla no capim E meus olhos se enchem d'água Como o sereno da madrugada Que brota dentro de mim O seu Vegas A saudade ficou no coração докум이트ante E eu te amo Transcrição e Legendas Pedro Negri